É que me aconteceu uma coisa, e essa coisa que me aconteceu foi o seguinte Eu nasci mulher, nasci mulher e com isso já veio o estigma Não pode ser gorda se quiser ser bonita Tem que saber cozinhar, porque senão como é que vai casar? Tem que se vestir, andar e comportar como mocinha, escutou? O machismo detona a mulher desde criancinha Quem é tu pra dizer como eu devo vestir? Como eu devo falar, como eu devo importar E até o que eu devo estudar, tem macho querendo opinar Mulher é ensinada que tudo bem ser tratada como lixo Se isso for necessário pra segurar o marido A sociedade ensina que em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher Mas até quando isso vai ser levado a sério? Quando todas as mulheres irem morar no cemitério Ser mulher é lindo, mas é doloroso também Vocês tem noção de quanto que dói ouvir que o homem Quando vai pra cadeia vai virar mulherzinha? Quer dizer então que ser violado, violentado e ter seu corpo violado É sinônimo de ser mulher? É exatamente por isso que eu sou feminista O feminismo existe porque cansada de não ter ninguém por nós Gritamos e mostramos a nossa voz Não aceitamos menos do que merecemos Estou nem aí se pra você é mimimi Só te digo uma coisa Resistiremos Resistir, pra gente, nem verbo é mais É a nossa existência E pra finalizar, só um recadinho Mais macho que muito homem Eu? Não mesmo Sou 100% fêmea Mulher por inteiro Eu sou Tatiane Que foi espancada e jogada de uma sacada A justificativa é porque o marido muito amava Eu sou Eloá Que aos 16 anos teve sua vida ceifada Porque o fim do relacionamento o namorado não aceitava Eu sou Maria da Penha Que foi baleada, eletrocutada e jogada em uma cadeira de rodas E só 19 anos depois é que o culpado foi pra cadeia Eu sou as Marias, as Carolinas, as Rafaelas e as Gabrielas E sabe o que eu também sou? Eu sou mais mulher do que muito macho é homem